Bora galera, negado eu me marcando no vídeo aí de um rapaz que foi lá na fazenda, que disse que foi mal recebido Eu não falei com ele, que foi mal recebido, não sei o que, que tá um moído aí na internet Esse mês a gente passou o mês todo viajando, mil e quinhentos, mil e duzentos, mil e trezentos quilômetros Eu não tinha tempo de vir em casa, nem ver a mulher, nem tomar banho nas viagens, a gente tinha tempo pra poder cumprir o show Eu vim na fazenda porque eu tava tocando em vaso e alegro os meninos pedindo Passa aqui, passa aqui pra você ver como é que tá, tamo puxando piso, tamo montando as coisas Eu vim na fazenda as carreiras, não passei um minuto, que não dava tempo, ia tocar em samba média de nove horas da noite Vinha de vaso e alegro pra paraíba, não dava tempo Como é que eu ia fazer vir de comida, vir de peixe, de coisa, não tinha como Eu disse aí, rapaz, espera pra amanhã, que eu tenho tempo, amanhã eu venho e nós faz Aí o cara deixou tudo certo, não, beleza Quando o cara sai, aí posta besteira nas internets Eu acho invocado aqui, todo dia eu venho uma ruma de gente aqui na fazenda Vem cinquenta, cem pessoas, recebo todo mundo Aí eu fico olhando Aí, às vezes, aparece um que diz, não, não tenho humildade não Aí invocado aqui na casa dos outros cantores, nem nas fazendas, ninguém vê, ninguém entra, né, que é tudo trancado Eu duvido, um outro cantor aí, alguém lá, algum fã, aí na fazenda, aí na casa Aí aqui não, recebo todo dia senha, aí no dia que um vem que o cabra não Tem que fazer o cem por cento do querer do cabra, se não fizer, não, perdeu a humildade, não tem humildade Um dia desse saiu um falando que disse que não bebeu água O bebedor não dava um metro da mão dele, aí eu tinha que dar água na boca Rapaz, tá ficando de um jeito que, sei não, as coisas tão ficando meio complicadas Rapaz, tá ficando meio delicada